o canal da pétra oi chuchus tudo bem com vocês hoje a gente vai fazer um desafio que é stop vai ser assim a gente tá aqui vai ser stop normal e quem perder vai ter que fazer maquiagem cada rodada mas como que se joga stop sozinha já sei pai oi 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 depois a petra me chamou para jogar stop stop isso aqui não tem nada a ver não né tem porque você tem uma festa hoje você tem festa só no sábado hoje na sábado é só explicar então a gente tem esse aqui stop normal quem perdeu cada rodada vai tem direito a maquiar o outro Como é que é? Maquiar o outro Você vai poder me maquiar se eu perder Eu vou poder te maquiar Eu tenho uma reunião do trabalho daqui a pouco Ah, mas é só você passar um pouquinho de saia Não tem nada aqui que dura 24 horas não, né? Imagina eu chegar na reunião lá Oi, gente, uma reunião muito séria Com pessoas ali Eu sentar numa mesa de batom Olha, só um aqui Esse daqui, ó Que sai só em 24 horas Então eu não vou passar esse, gente Eu sabia A Petra não Vai, vamos começar A Petra é só a mão Vamos começar Então, Xê, vamos começar É tempo livre Tempo livre? Pelo menos isso, né, Xê? Então vamos começar Acho que dá tempo de eu dar o pé Mas, ó, essa letra aqui Foi você que escreveu Eu pedi pra você escrever Só essa letra não dá pra entender nada Isso aqui a gente ia jogar ontem à noite Você dormiu? É, mas não... Fruta Fruta Ah, deixa eu ver o... Como que faz? Ah... Animal Não é que não dá pra entender nada Essa letra Eu não sei Não é que não dá pra entender nada A minha letra Isso é código, gente Quando você for jogar stop Faz uma letra assim Sabe que ela é letrinha de médico? Ah, eu não sei A produção É... 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 Ah... 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 Ah, animal Ah, animal Ah, onde... Ah, animal? Livre quando acabou Falou stop E acabou? Acabou? Não Não? É porque pelo menos Deixa eu escrever algum Ah, não sei Põe nome Pula Vai pro outro Não sabe um, você vai pro outro Nome Ah, eu vou preparando Que eu sei que eu vou pintar ela Tinta guache Produção Vale tinta guache? É... Color make É pro rosto Ah, mas vocês estão muito... Ah, eu não sei Eu já pôs nome Qual que é o próximo? Cidade ou país Ah... Ha, ha Eu vou te pintar Você Bracena Produção Eu vou pintar você também Nasci pra isso, gente Cor Não tem pra ler o meu Eu vou virar o meu Porque a pedra Tá me trolando, gente É... Nada, pedra E aí? Então stop Não, não Stop 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 Próxima letra você vai melhor Vamos ver Fruta Fruta Damasco Eu também damasco Então só cinco pontinhos Cinco pontinhos Animal Nada Dromedalho Que? Dromedalho É um tipo de camelo Tá, tá É um tipo de camelo Vale dez Não Daniel Dani Ah, bom Dez pontos pra cada um Cidade ou país? Dracena Dracena Eu coloquei damasco Damasco é uma cidade lá do... É, damasco é a cidade lá do... Você conta Damasco Todas vezes Mas pode Damasco é um país Mas é duas? Damasco não é um país lá no lado árabe lá no tênis? Cidade de damasco é assim, é um país? Não vale Acho que não vale Não vale Não vale Você também é lei? Mesmo que existisse Não pode ser Não pode usar duas? Não Tá bom, vai zero pontos Pra mim Estão me sentindo prejudicado Cor nenhuma Cor de dente Ah, ah, ah Cor de dente Não vale também Que aí é universal Pode ser dente branco, amarelo, preto Depende se você escova o dente ou não Zero com os dois Ih, Raul Você também não fez Esse não se derrubou Então quantos pontos? Dez Vinte e cinco Eu fiz Eu ganhei, eu acho, hein Dez Ah, vinte e cinco Empatou, Petra Empatou, então Dani, dez Dracena É dez Damasco, cinco Empatou Não, não empatou, não Empatou Dracena É dez Ah, então Cada um Eu faço uma maquiagem Então tá bom Quem vai começar? Eu Então vamos ver Fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho A base É a base Eu vou te mostrar Fecha o olho Gente, Petra Lembre-se que eu tenho reunião Saindo daqui, hein, Petra Não vai Não sei por que Eu já tô me sentindo um índio Pelo gelado que fez Eu tô me sentindo um índio Não pode Nossa Petra, pega leve Eu tenho reunião Petra Que foi? Olha Se eu for despedido Que? Se eu for despedido O que? É do meu trabalho Não, não, não Ai, Petra Que ruim O branco do olho Deixa eu ver se tá bom O branco do olho não pode pintar, viu? Eu acho que tá bom, Petra Deixa eu pro próximo A maquiagem, Moro O pouquinho que passa Fica bem molhado, assim Fica Pouquinho que passa? Pouquinho Nossa, parece que eu tô lavando o rosto É que eu tô passando bastante Hã? Você tá o quê? Morrei, criatura Petra Ela tá boa Eu tava maquiagem pelos olhos azuis Meus olhos azuis? Entendi nada Eu tô sujando só o meu pincel Nossa, mas tá um cheiro de maquiagem Tá, você acha que é o quê? Eu posso abrir o olho? Não Já tá valendo? Não Eugênio Petra Você tá parecendo um panda A minha reunião não é na floresta Vai na boca, Petra Ó Vai, gente Próximo Já deu essa maquiagem Então vai Agora é minha vez Vai ter troco, viu? Tá, peraí Deixa eu só tampar aqui a maquiagem Peraí Eu tô limpando o pincel Se você não sabe Não, tudo bem Ficando bonito Tá ficando bonito? Tá Dá pra ir pra uma festa? Tá Porque eu não tô vendo Eu só vou ver depois Na hora que eu for editar os vídeos Não, você tá bonita Tá uma lindeza Tô bonito, chuchus Petra Então vamos lá Próxima letra Agora é minha vez nela, né? Hã? É minha vez nela Ah, é porque foi empatada Não, mas eu Como ela caprichou bem em mim Assim, fez bem Eu só vou passar um batonzinho nela Porque ela foi Ela fez bem bonita em mim, né? Fez Não tá nada exagerado, tá? Então só um batonzinho, ó Ó Só um batonzinho, Petra Olha assim, ó Ó Fica, 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 fica Fica, fica, fica Fica, fica, fica Fica, fica, fica Fica, 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 fica Fica, 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 fica Fica, 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 fica É assim que passa o batom, Petra Você pensa num cachorrinho fofinho e fala Fica, 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 fica agora finge que você tá assim que você comeu frango tá bom peraí não falta um negócio aqui no 24 horas não passa 24 horas ele vai então vamos gente tão bonito não é só a gente não vai vamos lá pessoal a de amor de baixinho não vai vamos lá fruta abacate agora eu vou contar para o seu pai que você não vai mal a área planta é uma coisa que papai é a gente eu acho que eu tenho mãe amanda amanda não disse a minha pior que ninguém não é zero que eu também não sei o que eu fiz cidade o país eu ganhei ó passa menos em mim dessa vez porque eu não sei eu não sei tá ficando bom chuchu minha maquiagem eu posso passear por aí petra você sabe que no final você vai ter que apresentar um outro né vou ter que mostrar você no espelho você vai se ver e depois você vai me ver no espelho lá no pão também que eu confio nela é a mulher a mulher e como é que como é que a merda Eu tô comendo Nutella! Não vai! É bonito, Peter! É batom isso aí? É batom, batom bem bonito! Rosa! Aham! Aham! Pera aí! Não pode comer isso! Não pode comer! Já engoli! Não pode! Eu vou ficar maravilhoso por dentro! Vai mesmo! Tô lindo, gente! Tá, uma gracinha! Eu vou dar um nome pra eles bisquitos! Eu posso ir pra uma festa? Só se for de carnaval! Se você for pra reunião de trabalho, o seu chefe vai mudar sim! Você vai ser demitido! Você vai ser demitido se for assim! É antes de tomar um banho! Mas depois a Petra falou que é pouquinho, com o lencinho sai? É, eu acho! Tá, vamos lá! Próxima rodada! Stop! Stop! Eu falei stop! Stop! Não vai! Falta fruta! Fruta! Ixi, eu troquei tudo! Nossa, a fruta eu pus Ernesto! Eu confundi tudo! É, gosto! Animal! Nome! Enivaldo! É Nivaldo! É Nivaldo! Não é Nome! É! Eu tinha que ir e desculpa! Eu tinha que chamar Nivaldo! O quê? E Ellen! E Ellen também é com H! É que eu vou deixar com ela! Tem Ellen com M! Raul, dá um sorriso aqui! Tá bonito meu batom? Amarelo! Tá bonito? Tá bonito! Então, Petra, 10, 20... Essa você perdeu! Não! Ela ganhou! Você não fez a fruta? Eu ganhei! Mesmo perdendo ela perdeu! Eu vou passar isso aqui nela! Ah tá! Isso aí tá seco! Que bom! Tá seco! Então eu vou passar outro! Eu vou pegar outro! Eu vou descontar! Você vai sentir o... Mas sou eu e você! Sou eu e você! Eu sei! Eu e você! Que cor que tem que tá boa! O verde tá bom? Não! Não precisa de verde! Não, Petra! Tá! Vai! Vai! Me maquia! Eu vou maquiar! Deixa eu maquiar você! Não! Qualquer cor, né? Tem que segurar aqui! Tá vendo? É só de levinho? É! Eu acho que eu não sou muito bom! Deixa eu ver, Petra! Vira pra cá! Eu acho que eu não sou muito bom! Ela ficou bonita! Eu acho que não é mesmo! Ficou bonita! Eu tenho franja, Sabinha! Eu sei que você tem franja! Rapaz, vou fazer! Parece que eu tô massinha na minha cabeça! Vamos lá! Ah! 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 Eu acho que eu descobri minha locação! Eu quero ser artista! Ui! Ui! O que que você acha, gente? Ela ficou bonita! Não ficou? Eu acho que tá horrível! Você nem tá vendo! Você nem tá vendo! E aí? Parece queimodo! Eu acho que tá legal! Parece queimodo! Parece queimodo dessa cara! Pera trás! Você fez uma maquiagem bonita em mim, né? Agora é a hora de olhar! Deixa eu só passar um toque final em você! Então a minha produção vai lá pegar um espelho, né, produção? Vou! Então agora a gente vai ver nossas caras! Petra, olha aqui! A Petra vai se ver primeiro? Um, dois, três... Pai, que você fez comigo! Ficou lindo, Petra! Mas perto da sua tá bem fraquinho! Como assim perto da minha tá bem fraquinho? Não, tô muito bonitinha a minha! Agora você pode! Você quer dizer que a minha tá mais do que a sua? Ah! Não, é! Menos! Eu só batei uma sombra! Que susto que você veio! Um batom, um blush... Eu acho melhor você correr! Então, chuchus! Eu vou já me despedindo antes que eu levei essa maquiagem! Porque, né, então deixa o like, se inscreve no canal e tchau! Fui! Compreensivo, gente! Posso olhar, Petra? Pode! Eu vou embora! Ah! 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 Volta aqui! Ah! 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 Obrigado.